Olá, amigos, eu sou Rafael Alexandre e hoje eu estou aqui para falar de um dos mais importantes bateristas da história da música brasileira, Edson Machado e a polêmica da invenção do samba no prato. Edson dos Santos Machado nasceu no dia 31 de janeiro de 1934, no subúrbio do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro do Engenho Novo. Ele começou a tocar de forma autodidata, vendo e aprendendo outros músicos mais experientes na noite carioca. Quando ele ainda era iniciante, vamos dizer assim, no instrumento, ele tocava em gafieiras, muito em gafieiras, no Rio de Janeiro. E naquela época que a gente tinha um instrumento era muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um instrumento com peles sintéticas. Naquela época as peles de bateria eram feitas de couro de cabra, empachadas e afinadas e tal, dava um maior trabalhão. O que que acontece? No ano de 1949, Edson estava tocando numa gafieira no Rio de Janeiro e a pele da caixa estourou, segundo ele. Nesse momento, nesse acontecimento, durante esse acontecimento da pele estourar, estava tendo uma confusão uma briga na gafieira e o maestro da gafieira solicitou que eles tocassem a música Tico, Tico no Fubá. Edson, sem ter muita, vamos dizer assim, como é que eu posso falar pra vocês, ter um medo, alguma coisa, começou a conduzir no prato o samba e ficou. A partir disso, o que que acontece? Ele não conduzia no samba no prato, porque o que se tocava tradicionalmente naquela época era um samba de forma cruzada, onde se tocava a caixa, a linha do tamborim e os surdos se faziam a linha nos tons, né? Então, a partir disso aí, de 1949, o Edson continuou tocando da mesma forma. Durante esse período de 1949 e até o primeiro registro que se deu, que é no ano de 1957, mais ou menos precisamente, né? No disco que foi gravado no final de 56 e lançado no ano de 57, esse disco aqui, Turma da Gafieira, é onde a gente tem o primeiro registro do samba no prato. Um pouco diferente do que o Will D'Alfredo fazia, porque o Edson nesse aqui, ele tocava meio como fosse a linha do tamborim no prato. E o Will D'Alfredo conduzia em semicolcheia. O que que acontece? Esse grupo ainda, o Turma da Gafieira, esse disco foi lançado no final de 1956, gravado no final de 1956 e lançado no ano de 1957. Ainda lançaria o segundo disco, no mesmo ano, 1957. Turma da Gafieira, vamos dizer assim, número 2, tá? Então, a partir disso aí, o Edson tem o primeiro registro, né? Ele tem o primeiro registro de uma gravação feita no samba no prato, que na minha opinião, dá o título a ele. E o kit de bateria dele foi, vamos dizer assim, incorporando também essa ideia, porque como se a gente vê antigamente, a foto da bateria dele era meio que normal, assim, um ride e tal, um tom. A partir disso, ele começou a assumir essa ideia, montando dois rides bem alto na frente, como a gente tem aqui, mais ou menos, eu montei o kit da bateria como ele montava, um crash dessa forma aqui também, no lado da direita, né? O surdo um pouco inclinado, pra ele, né? Um pouquinho. A caixa, assim, curvada pra dentro, né? Por causa do tradicional grip. E o Paul Bell, ele não usava com a boca virada pro corpo, ele virava, vamos dizer assim, pro lado da caixa, né? O tom-tom mediano aqui, assim, e o hi-hat, ele ficava mais ou menos a uma altura aí de um palmo da borda da caixa. Então, essa forma aqui que o Edson montava é o que a gente vai ver ele tocando já no final da vida dele em registros, né? Como ele tinha um talento nato, uma pessoa que tinha um caráter diferenciado, vamos dizer assim, ele incorporou essa ideia e, tendo o primeiro registro, eu não vejo como contestar, a não ser que apareça, até o momento, né? Não se tem notícia, mas, assim, um outro registro anteriormente disso, de um baterista tocando no samba do prato, que pode ser o Idolfredo ou qualquer outro daquela época. Mas o fato é que o Edson tem o primeiro registro dessa gravação, então, polêmicas à parte, na minha opinião pessoal, ele é o inventor do samba no prato, né? E ele assinava dessa forma, né? Se a gente ouvia as gravações, muita coisa conduzindo no prato, muita, muita coisa, muita coisa, né? E ele, como tinha uma personalidade bem forte, né? Ele também se apresentava como o inventor do samba no prato. Bom, amigos, é isso. Espero que esse vídeo ajude a esclarecer um pouco da nossa história, da história da bateria brasileira. Se você gostou, dê um like. Se gostou mais ainda, pode me seguir no canal. Muito obrigado e até uma próxima.